Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar você J.R. Divulga Music Áudio Profissional Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cramado Quero ser condenado J.R. Divulga music empurrando qualidade 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 A Mãe�� Aço哥 J.R. Divulga music empurrando qualidade J.R. Divulga music empurrando qualidade